Estamos de volta e o nosso papo agora é com quem tem cachorro. Imagina só se é o cãozinho poder escolher pela internet o brinquedo que ele quer ganhar. É possível isso, Felipe? Conta pra gente como. Acredite se quiser, Willi. Uma loja especializada em pets aqui do Distrito Federal inventou um sistema super tecnológico para reconhecer as expressões faciais dos cachorros. Aí funciona assim, você mostra, por exemplo, um brinquedinho para ele, aí se o cachorro levanta a orelha ou vira a cabeça assim para o lado, significa que ele gostou ou que não gostou, se você pode comprar ou não. Vamos ver mais essa frescura que o povo que ama cachorro inventou. O Mufasa, esse cachorro da raça Gold, é famoso nas redes sociais. O animal tem mais de 5 mil seguidores. Dá só uma olhadinha ao estilo do bicho. Óculos, jaqueta de couro e essa elegância toda para tomar café da manhã. De vez em quando ele assume o papel de garçom, roqueiro e até policial para fazer a segurança da família. Esse cachorro cheio de vontade própria agora consegue escolher o produto que quer comprar. Você deve estar aí pensando como isso é possível. Bom, o sistema é até simples. Basta entrar no site Pets e clicar na opção Pet Commerce. A página faz o reconhecimento facial do animal, identifica o que ele mais gosta e manda tudo para o carrinho. A dona do Mufasa conta que quando descobriu a ferramenta, ficou surpresa com a reação dele. Ele escolheu todos os brinquedos, escolheu três bolinhas, dois brinquedos, dois petiscos e ficava olhando para a tela. Então foi muito engraçado, foi uma experiência nova. Juliana, então você descobriu que seu cachorro é um verdadeiro consumista, né? Mais do que eu. Bem mais do que eu. A gerente da loja explica que muitas vezes o animal não gosta do presente que ganha. Então, essa é a oportunidade para o bichinho brincar com o que gosta. Tem bichinhos hoje que gostam de brinquedos mais sonoros, tem outros que gostam de brinquedos somente de bolinhas, que correm, então ossinho. O cachorro-flogueirinho se deu bem, encheu o carrinho de compras e levou tudo para casa. Agora vocês esperam, né, que ele brinque. Não, agora ele tem que brincar, porque senão o bicho vai pegar, porque é muito dinheiro. É muito brinquedo naquele carrinho, para não brincar com eles. Vai ter que brincar, né? Ele que escolheu. Lá em casa não ia funcionar, não, gente. A minha cachorra, tadinha, já está velha, está imensa de gorda, mal anda, só come e dorme, Willy. Se eu colocar ela na frente do computador, eu acho que ela vai comer o computador. Ô bicho, eu não ia conseguir nem enxergar, né? Lá em casa seria impossível. Olha, a pequena, ela não para um minuto, não ia conseguir escolher nada. Enfim, pelo menos a gente economiza, né, Felipe? Tchau, tchau.